Atenção em Saerbe, atenção no bairro Wilson está acontecendo desperdício de água. No bairro Wilson Ribeiro, casas estão sem abastecimento, ruas estão alagadas. A reportagem é de Jaqueline Telles. Bom, é isso mesmo. A gente sempre fazendo matéria de falta de água, mas aqui no bairro Calafate, no conjunto Wilson Ribeiro, na rua Andorinha ou rua do Flamengo, o problema é diferente. Aqui é desperdício de água. De acordo com os moradores, todas as vezes que está chegando água nas residências, a rua Andorinha fica assim, com as margens da rua descendo água direto, o que ocasionou, de acordo com os moradores, inclusive, esses buracos que vocês estão vendo aí pelas imagens. A rua está toda esburacada, com lama, e os moradores falam que é porque todas as vezes que chega água, fica descendo água aqui direto. Eu vou conversar com a Claudeci, que é moradora aqui da rua, que entrou em contato com a nossa equipe. Claudeci, esse problema tem incomodado muito vocês, né? Tem, está com três meses que está assim, direto. Eles vêm aqui, não fazem nada, aí está aí, nossos filhos estudam. A gente tem medo de acontecer o pior com eles, porque a gente tem que cuidar enquanto é cedo, porque depois que acontecer o pior, está sem jeito. O pior seria o quê para você? É ele morrer atropelado, ou pegar um adembo, uma doença pior, uma mistura de rato, porque isso aqui é só que dá muito, ó. É, é corre de rato, doença de rato. Então aqui é uma mistura de esgoto com a água que desce pelo correo? É, a água da Sonaca que desce. E vocês já procuraram o Saerb? Eles vieram aqui já, pararam aqui, mudaram tudo, mas não se tamparam, está aí. O problema continuou? Continuou o problema. Você falou que esse problema é de três meses atrás. Há três meses atrás a rua estava asfaltada direitinho? Estava, estava toda asfaltada. Eu cheguei aqui e estava toda. Agora está assim, ó. Está com um mês de 15 de que ela está assim, ó, direto. E devido a esse desperdício de água, provavelmente deve ter algum cano quebrado. Falta água na residência de você? Falta, faltou. Passou uma semana aqui em casa sem cair um pingo de água, nem para dar para o cachorro beber. Ultimamente voltou a chegar? Voltou, agora hoje começou a cair de novo. Está ok, Claudice, obrigada. A rua Andorinha, onde acontece esse problema aqui de desperdício de água, é em frente à escola Wilson Ribeiro. E como você está vendo aí pelas imagens, fica descendo água direto. Na verdade, deve ter algum cano do Saerbe quebrado, que a água desce junto com o esgoto aí e está incomodando bastante os moradores aqui da rua Andorinha, no Conjunto Wilson Ribeiro, no bairro Calafate. Jaqueline Teles, para o Gazeta Alerta. Música